Garotos Bom de Forró Vem, vem, tá rolando a camionete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, tá rolando a camionete A traseira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, tá rolando a camionete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, tá rolando a camionete A traseira dela todo mundo enlouquece Eu tinha uma mobilete, vendi e comprei um chavete Mas não pegava ninguém, muito menos piriguete Juntei uma boa grana com uma venda de chiclete Vendi tudo que eu tinha, inclusive o meu chavete Fui lá na concessionária, num mantal de chavete Dei logo uma boa entrada e comprei uma camionete Vem, vem, tá rolando a camionete A traveira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, tá rolando a camionete A sangueira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, tá rolando a camionete A traveira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, tá rolando a camionete A sangueira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, tá rolando a camionete A traveira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, tá rolando a camionete A sangueira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, tá rolando a camionete 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 Escrevi seu nome no vidro do carro Passo o tempo todo sonhando acordado E você não tem No meu guarda-roupa tem a foto sua Fico imaginando você toda nua Só eu e você Sem você aqui eu não tenho alegria Só vejo a escuridão, não vejo a luz do dia Minha dona é você Fico aqui sofrendo no triste abandono Fico aborrecido como um cão sem dono Só quero você Mas você não percebe Ou fingir que não vê Estou a tua pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Usa a pele, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Usa a pele, perdoa 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 O amor viver numa boa Usa a pele, uma boa Uma boa Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri